O governo vai garantir a sustentabilidade do Centro Audiovisual Magstal de Timor-Leste. O compromisso foi apresentado pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, na sequência da cerimônia fúnebre de cinzas do saudoso Magstal, no cemitério de Santa Cruz. Segundo Fidelis Magalhães, o executivo está em dar esforços para preservar o patrimônio público no Centro Audiovisual Magstal de Timor-Leste. Já o representante da Presidência da República transmitiu a mensagem de constrenação do chefe de Estado Francisco Guterres Luolo. O jornalista da agência Lusa, António Sampaio, classificou o saudoso Magstal como o grande herói para o povo de Timor-Leste. Já a esposa do Magstal sublinhou que a obra do saudoso tornou-se já um pilar de direitos humanos. Na missa de Requeim, realizada na igreja de Motayel, o arcebispo metropolitano de Diocese de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, pede aos jovens que sigam atos exemplares do saudoso. O governo planeia transformar a Campa do Saudoso em monumento para recordar o desempenho e resistência do saudoso. Almério Afonso e Lucas da Costa, na reportagem. Almério Afonso e Lucas da Costa, na reportagem.